Tudo bem? Seja bem-vindo! Hoje compartilhando os perfumes que usei durante a semana Vamos ter também o esmalte e o produtinho destaque Então eu espero muito que você goste Bora lá! O primeiro perfume que eu quero compartilhar é um queridinho, é um xodô Amo demais! Pena que foi descontinuado, por isso eu uso a conta goutes Esse aqui, da Guerlain, o L'Om de Alcolôme Espero que esteja focado Tem resenha dele aqui no canal No box de informações eu vou deixar o link para que você possa assistir, tá? Esse perfume é uma delícia, super compartilhável Pertence, lógico, àquela linha masculina muito famosa Porém, eu acredito que as mulheres iriam se apaixonar Muito gostoso É aquela fragrância amendoada, cítrica Tem um toquezinho floral também aqui, sabe? Um perfume extremamente elegante Eu sou fã Eu acho um charme esse frasco Então ele foi o primeiro usado Ignorem o barulho da minha rua Porque eu moro em frente a uma praça Então é impossível Por mais que eu feche porta e janela Apesar que essa aqui está aberta Porque está um calorzinho Mas o barulho externo sempre acaba aparecendo Então é impossível Bem, o outro perfume que me acompanhou Amo de paixão Gosto demais E super indico, principalmente se você for fã dos florais E o melhor de tudo é aqueles florais que trazem a tona Aquela percepção talcada Pois bem, eu me refiro a esse aqui Da Moschino, o status Ou seja, essa estrela radiante aqui Espero que esteja focando Está descendo Esse perfume é muito bonito Eu comprei certa vez Eu estava andando na rua Entrei na Riachua E acabei me deparando com essa fragrância Por R$80 Sério, R$80 Eu fiquei impressionada Não, eu vou levar Assim, a princípio eu imaginava Que ele fosse um floral frutado Bem docinho Porém, olha Não é assim não, viu Ele é um perfume marcante Ele é um perfume Tem esse lado floral Talcado Docinho, sim Mas não se engana Ele não é tão bovinho Quanto Ou sem parecer Outro perfume Que me acompanhou E particularmente Eu sou fã Está acabando E lógico Quando acabar Vai voltar para a coleção Porém, eu quero comprar Um flan Que sabe Eu não vou pegar O tradicional não Mas não é porque eu não gosto É porque realmente Eu quero conhecer Outros da linha Pois bem Eu estou me referindo aqui Ao Jardão Essa fragrância É super elegante É um clássico Acre que muita gente conhece Até porque É aquele Perfume atemporal Super elogiado Se você for fazer Uma pesquisa Você vai separar Com inúmeras resenhas O frasco É lindíssimo Tem resenha dele Aqui no canal Eu vou me referir Ao biografia Encontros Que perfume gostoso Sério Que perfume bom Eu sempre gostei Do biografia assinatura Falei várias vezes Em lives Enfim Mas Esse encontros Realmente Chamou a atenção Tem uma leveza Um frescor Um toque suave Um floral divino Muito gostoso É sério Que fragrância Sabe E agradável Se você até então Não curtiu Nenhuma biografia Conheça isso aqui Eu acho que você vai se encantar Muito bom Ali lógico de ser super charmosa Porque eu amei A cor do meu líquido Esse aqui Das de seu O Zen Tem também resenha dele Aqui no canal Então se você deseja saber Mais a respeito Desse perfume Vou deixar no box Informações No link Ele faz referência Aquelas casas de chá É um perfume cítrico É um perfume fresco É um perfume super suave Mas calma Ele traz sim Aquela ideia de chá Porém Não é invasivo Não é Sabe? Intenso não Pelo contrário Ele vai trazer aquele frescor Aquela sensação confortável Então sinta sem vida É um clássico da perfumaria também Muito bom Muito bom Super suave Na minha pele Particularmente Se composta dessa forma Tá? Há pessoas que falam Que ele é bem intenso Mas assim Pelo menos pra mim Ele é muito Tranquilo Dá até para exagerar Nas boifas Pelo menos Acontece isso Comigo Eu não tenho nenhum problema E tá acabando E esse perfume Eu compartilho com meu irmão Ele também usa Então Acaba Não é? Rapidinho Bem Outro perfume que usei Esse aqui é Chodó Esse aqui é maravilhoso Eu já falei também Várias vezes Tanto aqui nos vídeos Quanto em lives Que se fosse para resumir A minha coleção Em uma única fragrância Ou mesmo escolher um perfume Assinatura Com certeza Eu escolheria o Lavanté de Cartier Deixa eu fazer assim Porque vai dar um reflexo Olha só Mais um que tá Quase acabando Meu gente Eu amo esse perfume Amo 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 Sério Se você não conhece Recomendo Eu tenho certeza Que você vai ficar louco Para ter Lógico assim A saída pode te assustar Um pouquinho Ela pode não te agradar tanto Porque ela é bem tensa Ela é um chip Mas acredita A evolução É fenomenal Cartier não erra Sabe Matilde é uma Perfumista incrível Então todos os perfumes Assinados por ela É perfeito E o Lavanté de É uma fragrância Super sofisticada Poderosa Marcante Sensual Amo De verdade Tá acabando Então logo mais Eu me despeço dele Depois da resenha da Milena Do Essencial Eu acabei me convencendo Não Eu preciso ter esse danadinho aqui Que é o Amor Amor da Cacharril Ah Esse perfume Eu até compartilhei Numa live Que eu fiz com a Ana do Perfumai A minha versão É de 30ml Parece até uma miniatura Bem pequenininho Mas é 30ml Não é miniatura não Vou usar até o final E eu acredito Que vai voltar sim Para a coleção Eu amei Ele tem Groselha Preta Ele tem Se eu não me engano Tem Fava Tonka Ah Eu não recordo Totalmente as notas Mas enfim Ele tem uma parte cítica Muito Assim Muito gostosa Esse Essa percepção De frutas vermelhas É bem ressaltada Na minha pele E uma coisa Ele traz Um fundinho talcado Muito gostoso Eu amei Esse perfume Achei uma gracinha Usei também O mais novo lançamento Da água de cheiro Que por sinal Eu acabei recebendo Da marca Foram esses aqui O selfie Nós temos aqui O selfie black E o selfie red Já tem resenha deles No blog Vou até deixar No box de informações O link Caso você não saiba Eu tenho um blog Que muitas resenhas Muitas resenhas Até que eu nem gravei Aqui para o canal Mais breve Vou trazer a resenha Desses perfumes Então eu usei Esse aqui Olha que lindinho Muito fofo As notas Morango Rosa E cachimera Ele trouxe para mim Uma ideia Primeiro eu devo ressaltar Que a abertura É puro morango Eu sinto muito Aquele morango Mas assim Só aquele morango Que remete mesmo A fruta Mas ao longo do tempo Você vai percebendo Que ele já vai Trazendo Aquela percepção Alguém escarada Com aquele toquezinho floral Mas trouxe para mim Uma percepção de batom E eu achei muito legal Porque foi lançado Na época dos namorados Dia dos namorados Então traz aquela vibe sensual Romântica Entende Então eu amei Porque fugiu daquela ideia Adolescente Entendeu Mais assim Mais frutadinha E tal Não Ele traz uma abertura frutada Mas ao longo do tempo Vai trazendo algo mais marcante Adulto Sensual Provocativo Uma delícia Adorei Eu super recomendo E são as minhas primeiras Garrafinhas Deixa eu te mostrar Masculina Tá Que é muito fofa Eu acredito Vocês irão gostar Esse aqui Olha só Faz o parzinho O black Ele traz as notas De rapidinho Melão Patchouli E vetiver Um perfume aromático Especiado Muito gostoso Ai que os homens vão amar E detalhe Como eu falei No No red Ele não é aquele perfume Porque ela vai muito adolescente Infantil Não Traz aquela abertura Mais fresca Mais suave Porém vai trazendo Um corpo Bem adulto Sabe Um perfume extremamente elegante Sofificado Então não se engane Pela garrafinha não Você vai se deparar Com uma fragrância Incrível Então conheçam Mas breve vai ter resenha Aqui no canal Mas já tem resenha Lá no blog Certo O Lee of the Valley Da Penhalla Esse perfume Contempla a nota De Leeu do Valley Então tá aqui Essa fragrância É uma maravilha Sério Se você tiver a oportunidade Eu sei que a Semforragem Estou já vendendo Os perfumes Já bem raros Então recomendo demais Ele traz à tona Aquele floral branco Um toque cítrico É um perfume Extremamente gostoso Tem umas nuances Verdes também Ele é um floral verde Que foi lançado Em 1976 Então é um clássico Mas super moderno E atual Se você me perguntar Ah linda Vai trazer algo talcado Vintage De outros Não Nada disso Sério Você vai realmente Se surpreender Assim como eu Porque geralmente Essas fragrâncias Da década de 70 80 Traz algo mais datado Alguma coisa assim Mais talcada Com aquela peça Mais vintage Mesmo Carregada Lembra muito Maquiagem No caso Esse aqui não Esse aqui é um perfume Muito agradável Muito gostoso Um floral branco Fresco Essas nuances verdes Perfeito para noivas Contra o romântico Então Vamos para o esmalte Bem O esmalte da semana É esse aqui O Bali Da Risqué Eu trouxe até Deixa eu pegar aqui Para te mostrar Pronto O esmalte Da Risqué Foram três camadas Certo? Porque Eu percebi que Com duas Ia ficar um pouquinho Claro Eu disse Não Vamos aqui Na terceira Para dar uma cor E o esmalte E o pronto Tem um que eu quero Compartilhar com você Que eu super recomendo É essa caneta Aqui da Granado No caso É o SOS Cutículas Perfeitas Não sei se está focando Deixa eu fazer assim Mas eu vou deixar A imagem No final Não sei Bem De qualquer forma Eu super indico Por que? Porque eu não sei você Mas as minhas cutículas São extremamente frágeis E ressecadas É uma agonia As manicures Sofrem pra caramba Porque elas dizem assim Meu Deus Como tua cutícula é fina Como tua cutícula é seca Por mais que eu hidrate Não resolve E elas são assim Naturalmente Então algumas vezes Eu faço aqui em casa Outras vezes Quando eu estou Meio digamos assim Com preguiça Eu acabo indo para o salão E a reclamação É aquela mesmo Linda Como tua cutícula é ressecada Então assim Eu utilizo Para amenizar Essa situação Essas canetinhas Aqui da Granado Então o que acontece Você gira aqui Tá? E você aplica O produto Deixa eu fazer assim É um creminho A fragrância É bem suave Tá? Deixa eu fazer aqui Não sei se vai dar Para visualizar Eu apliquei um pouquinho Assim Para que você pudesse Ser feito Então esse creminho É uma fragrância Muito suave Aí você massageia Pronto Então Não vai interferir Na cor do teu esmalte Nada disso E o legal É porque realmente Ela traz Essa sensação De hidratação Então as reclamações Pararam Mas eu confesso A você Que quem tem problema Eu acredito Que vai Perceber a diferença Caso você não Queira comprar Essa caneta Porque ela custa Em torno De 34 Você poderá Adquirir Aquele óleo De girassol Que muitas vezes A gente encontra Nas farmácias E aí o processo É o mesmo Você pega um pouquinho De óleo E aplica Sobre as cutículas Massageia Até absorver Então é bem legal Muito bom Recomendo E você vai perceber Que vai melhorar Bastante Principalmente Para você Que não quer Tirar a cutícula Então essa hidratação Acaba realmente Amenizando Essa aparência Tá bom E esses foram Os usadinhos da semana Com esmalte Com produto Destaque Espero muito Que você tenha gostado Deixa aí nos comentários Qual foi o perfume Da semana Que você amou usar Que você destaca E se você conhece Esses produtinhos Da Granada Que para a cutícula Caso você não conheça Deixa aí um produtinho Que vale muito a pena Eu conhecer Um beijo Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho